Oi, gente! Tô muito feliz e animada porque mais um Diário da Noiva está no ar! Hoje eu vou compartilhar com vocês tudo sobre o convite dos padrinhos e o convite dos convidados mesmo, né? O convite normal do casamento. Ficou tudo muito lindo, eu fiquei muito satisfeita com o resultado final. E quando eu convidei os padrinhos, alguns deles postaram foto, daí eu fui repostando nos meus stories e eu recebi muito direct pedindo pra eu mostrar mais a caixinha, né? Que foi o convite dos padrinhos, né? Que tinha umas lembrancinhas e tal. Então muita gente ficou bem curiosa e eu já ia fazer mesmo um vídeo aqui pro canal. Só que eu tava esperando os convites do casamento mesmo ficarem prontos pra eu juntar tudo isso e fazer esse episódio aqui no Diário da Noiva. Então se preparem que esse episódio tá muito especial, vou compartilhar tudo com vocês. Quem foi que fez, né? Os cartõezinhos, quem fez o convite, onde eu comprei cada coisa, né? As lembrancinhas que foram dentro da caixinha. Vou compartilhar tudo com vocês e é isso, bora lá! Esse já é o oitavo episódio do Diário da Noiva. Pra quem caiu aqui de paraquedas, pra quem chegou agora e não assistiu os outros, eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards e aí vocês maratonam tudo depois. Bom, então antes de começar a planejar o que que eu iria colocar na caixinha dos padrinhos, né? Eu pensei em qual seria a paleta de cores do casamento. Porque isso iria me dar um norte pra tudo, né? Pra tudo que a gente fosse fazer, pra decoração e tudo mais. E aí eu montei uma paleta de cores no aplicativo Bazzart. Eu uso esse aplicativo pra várias coisas, pra fazer várias artes, pro Instagram, pros stories. E aí eu montei por lá mesmo. Não teve muito segredo, eu fui criando uns quadradinhos e colocando essas cores aí. Mas existem aplicativos que são próprios pra isso e que você consegue fazer isso de forma ainda mais fácil. Um site que eu indico é o Color Palette Generator Canva. Vou deixar aí na tela pra vocês. Lá você consegue montar as paletas de cores. Se não me engano, dá até pra você pegar uma foto e pegar as cores que estão naquela foto. Fazer com que o próprio site crie uma paleta a partir daquela foto, entende? Algo mais ou menos assim. Mas por que que eu escolhi essas cores, né? Porque tem muitos tons quentes e vocês sabem que eu amo tons quentes, né? Não tem como negar. É, e não tinha como não ter na decoração. Então eu coloquei esses tons de marrom, esses tons de terracota. Que são cores que eu gosto muito. E eu queria também que fosse algo mais neutro, né? Então eu fui colocando ali um bege, um tom de creme, um cinza. Que é um tom que o Gabriel gosta muito. Então eu quis que ficasse algo também bem à nossa cara. E foi isso. Essas cores foram me guiando pra tudo que a gente fosse fazer, né? Pra tudo que a gente tá fazendo em relação às coisas do casamento. E aí dentro dessas cores, dessa paleta, também tá a cor do vestido das madrinhas. Eu fiquei muito na dúvida na hora de escolher, mas eu sabia que eu queria um tom quente. E aí eu escolhi um terracota. Que na verdade, assim, gente, o terracota, esse tom quente mesmo, assim, de terra, de laranja queimado. Não é uma cor muito fácil de encontrar. E não é uma cor muito específica. Por exemplo, outras cores que algumas madrinhas escolhem. Tipo o marsala, o azul bebê ou o rosa bebê. São cores mais fáceis, né? Que não tem muitas variações. Já o terracota, você encontra muita variação. E eu não me importo com isso. Então depois, quando vocês verem as fotos do casamento, as fotos dos vestidos das madrinhas. Vocês vão perceber que eles não são exatamente da mesma cor. Tem umas nuances ali. Mas eu gostei disso. Eu achei que ficou bem bonito. Porque são cores que eu gosto muito, né? Eu gosto desses tons quentes. Então, eu coloquei esse terracota como a cor pras madrinhas. Mas eu disse pra elas que eu não me importaria se tivesse uma mudança ali no tom, né? Ou fosse mais escuro, ou mais fechado, ou mais aberto. Enfim. Era só ter essa cor como a base mesmo, né? Como um norte. A gente vai ter seis casais de padrinhos. E eu queria muito dar uma caixa com alguma coisa, com alguma lembrancinha. E aí, eu comecei a pesquisar várias inspirações no Pinterest. E achei umas muito bonitas. Uma das minhas inspirações favoritas eram essas caixas brancas. Com esses laços de fita, sabe? E aí, eu decidi que eu queria uma caixa mais ou menos nesse estilo. Só que aí, gente, eu não encontrei uma caixa branca. Vocês vão ver aí, depois que eu acabei escolhendo outra caixa. Que eu amei também. Mas a minha referência foi essa, né? Uma caixa com um laço de fita. E uma etiqueta presinha, assim, no laço. Com um lacre de cera. E o nome do casal ali, escrito naquela etiqueta, né? Naquela tag. Essa foi a ideia principal. E eu confesso que o resultado final até me surpreendeu. Assim, ficou ainda mais lindo do que eu imaginava. E uma empresa parceira que teve comigo nessa parte de papelaria. Foi a Folha de Outono. Eu fiquei completamente apaixonada pelo trabalho deles. A gente fez essa parceria que tá sendo muito genuína, né? Porque eles realmente estão me ajudando muito. Eles são muito dispostos. Realmente tá sendo uma empresa que eu tô me identificando muito com o trabalho. Muito com a forma que eles fazem as coisas. Tudo é muito bonito. E eles fazem tudo com muito carinho. Então, todas essas coisas de papelaria, né? As etiquetas. As tags. O lacre de cera. Os cards. Foram eles que fizeram. Eles têm uma pessoa que faz o design de tudo. Então, você não precisa se preocupar com isso. Eu realmente só ia passando as ideias. Passando as referências. E aí, eles faziam do jeitinho que eu queria. E faziam toda a parte de impressão também. Então, chegou tudo prontinho aqui na minha casa. E eu fiquei completamente apaixonada. E aí, como que foi a montagem da caixa, né? A caixa que eu acabei escolhendo foi uma caixa de MDF. Porque, como eu falei, eu não encontrei uma caixa branca. Mas eu gostei bastante. Depois, eu até achei algumas referências de caixa nesse estilo. Que tinha uma caixa de MDF. Ou uma caixa, mais ou menos, nessa cor. E eu vi que ficaria bem bonito. Eu não pintei ela. Não, sabe? Deixei ela do jeitinho que eu comprei. Que eu achei que ia dar mais certo mesmo. E aí, eu encontrei essas caixas numa loja aqui em Unaí. Essa caixa, eu não sei ao certo o tamanho. Mas ela é um pouquinho maior. Então, cabia todas as lembrancinhas que eu comprei pra colocar. E aí, assim, por baixo, né? No fundo da caixa, eu coloquei um papel de seda dourado. Que eu achei que deu certo com tudo, assim. Eu gosto muito de elementos dourados. Então, eu procurei um papel de seda nesse tom. E dei uma amassada nele. Coloquei ele no fundo. E o que que eu coloquei dentro da caixinha, né? Eu comprei seis imagens da Sagrada Família. Que eu encontrei no Mercado Livre. E eu gostei demais. E ela tem um tamanho bom. Não é tão pequena, assim. Então, realmente, foi um presente bem especial. Eu achei ela bem bonita. O acabamento muito bonito. E aí, depois, eu coloquei uma lembrancinha pras madrinhas. Que é uma pulseira muito fofa. Feita pela loja Mater Dei. A Mater Dei Noivas tá me ajudando muito com várias coisas do casamento. Vão ter várias coisas que eu vou usar. Que vão tá em lembrancinhas. Que foram feitas pela Mater Dei. E eu sou muito, muito grata a essa loja por isso. A Luana, né? Que é a proprietária. Tá me ajudando muito. Sempre me auxiliando com muito carinho. Então, ela fez essas pulseirinhas pras madrinhas. Que tem essa medalha da Sagrada Família. E eu achei muito, muito fofa. As madrinhas amaram. Já tão usando. E aí, essa almofadinha branca. Que eu coloquei a pulseirinha. Eu comprei pelo site Elo 7. No Elo 7, vocês encontram muita coisa personalizada. Lá, é tipo um mercado livre. Só que é mais voltado pra essas coisas mais customizadas, sabe? Eu já percebi que tem mais esse tipo de produto lá. Então, pra quem tá fazendo festa de aniversário. Casamento. Quer fazer alguma lembrança especial. Coisas de formatura. O Elo 7 é um site muito legal. Você vai encontrar muita, muita coisa por lá. E eu achei que ficou um charme, gente. Deu um realce a mais, né? Realçou mais a pulseira. Ficou bonito ali na caixa. Se você não quiser comprar. Você pode mandar fazer com algum costureiro de confiança. Você compra um cetim da cor que você quiser. Né? Branco. Como eu fiz. Ou de outra cor. E aí, você compra o enchimento. E pede pra uma costureira fazer. Então, fica aí uma sugestão também, né? Às vezes, se você aí costura. Ou sua mãe costura. Ou você tem alguma costureira de confiança. Você pode mandar fazer também. E aí, depois eu coloquei a gravata dos padrinhos. Eu escolhi a cor cinza. Muita gente escolhe a mesma cor do vestido, né? Se o vestido for azul, a gravata é azul. Se o vestido for marsala, a gravata é marsala. Só que essa cor de vestido. Que é um terra cota, um laranja queimado. Eu achei que ia ficar meio pesado pra gravata. Assim, não sei. Não faz muito o nosso estilo. Então, eu pensei que uma gravata cinza ficaria perfeito. Porque esse tom de cinza mais claro. Tá na paleta de cores, né? Que eu escolhi pro casamento. É um tom de cinza que o Gabriel gosta muito também. Assim, a gente gosta muito desse tom. Também comprei pelo Elo 7. E aí, essa fitinha beige, né? Essa fitinha perolada que tá amarrando a gravata. Eu também comprei na Elo 7. Eu comprei dois rolos de fita. Esse rolo de fita mais fininho. E um outro que é uma fita mais larga. As duas são da mesma cor, né? Essa fita mais larga foi a que eu usei pra amarrar a caixa por fora. E eu achei a cor linda. Deu super certo. Ficou super em harmonia com tudo. E aí, eu não iria amarrar esse lacinho na gravata. Eu iria deixar a gravata enrolada mesmo. Só que depois eu achei que não ficou legal, assim. Ela tava ficando meio perdida, assim, no meio da caixa. Então, na hora que eu finalizei com esse lacinho, eu achei que ficou mais... Tudo mais organizado. E aí, depois eu coloquei os cards. Esses cards também foram feitos pela Folha de Outono. E a Carol, né? Da Folha de Outono. Me sugeriu algumas coisas. Ela foi me dando algumas ideias. E eu também fui mostrando pra ela algumas referências. E aí, no final das contas, a gente fez quatro cards. O primeiro tinha uma frase, né? Realmente convidando, né? Os casais a serem os nossos padrinhos. A gente escolheu uma frase de São Maximiliano Kolbe, que fala sobre a amizade. Então, resumindo, o que a gente escreveu foi... Está chegando o grande dia em que receberemos o sacramento do matrimônio. E gostaríamos de contar com vocês, pois... Aí vem a frase, né? Na companhia de amigos, encontramos forças pra alcançar o nosso sublime ideal. Aceitam ser nossos padrinhos? Então, foi isso que a gente escreveu. Fica aí de inspiração também pra vocês, né? E realmente, esse é o papel dos padrinhos, né? É serem testemunhas ali, né? Da nossa união. Mas também nos ajudar a viver o sacramento do matrimônio da melhor forma. O segundo card é um save the date. A gente colocou um calendário e colocou lá a data do casamento. O terceiro card é uma recomendação pros padrinhos. De como a gente gostaria, né? Que eles fossem vestidos. O terno preto, com a gravata cinza e a camisa branca. E o quarto card é pras madrinhas. Falando da cor que a gente escolheu e colocando algumas fotos de referência. E aí, pra unir esses cards, eu perfurei o cantinho, assim, né? E coloquei aquela fitinha mais fininha. Fiz um laço e foi isso. E aí, depois, eu fechei. Fiz o laço com aquela fita mais larga. Peguei um alfinete e prendi a etiqueta. E escrevi o nome do casal. Também teria como eu já ter pedido, né? Pro pessoal da Folha de Outono escrever. Mas, quando eu encomendei, né? Quando eu pedi essas tags e esses cards. Eu ainda não tinha decidido, ao certo, quais seriam os padrinhos. Então, eu pedi pra eles já me mandarem logo e eu mesma iria escrever depois, assim, que eu tivesse decidido tudo. E acaba que fica legal também, né? Porque fica algo mais íntimo, mais carinhoso, né? Quando você mesmo escreve. Claro que se você, sei lá, não tem uma letra muito legível, uma letra muito bonita. Aí, é melhor você já mandar eles fazerem tudo, né? Já vim escrito bonitinho, tudo impresso. Não que a minha letra seja muito bonita. Mas, assim, pelo menos dê pro gasto. E esse foi o resultado final da nossa caixa. Inspirem-se muito. Eu acho que o legal dessa lembrancinha, né? Pros padrinhos, não é necessariamente o presente que você vai dar ou a lembrança em si. Mas, a forma que você faz tudo, sabe? Você tem que colocar ali o seu carinho, o seu cuidado. E também demonstrar pros padrinhos a importância desse momento, né? Então, colocar uma mensagem bacana. Escrever algo que realmente passe a importância desse momento, né? Então, é só ter bastante criatividade e ver aquilo que faz o seu estilo. Ver aquilo que faz o estilo do seu casamento. O estilo de vocês, porque isso faz toda a diferença também. Algumas sugestões que eu vou colocar aqui passando pra vocês. É uma caixa bem parecida com essa que eu fiz. Só que com algumas flores, sabe? Eu vi algumas caixinhas com flores na hora que amarrar o laço. Com alguns raminhos de plantinhas. E fica bem legal também. Traz uma sensação de aconchego, de cuidado. E eu acho que fica bem bonito. Eu vi canecas como lembrancinha. E eu acho que fica bem legal. Você pode fazer uma caneca que seja bonita. E que seja a cara dos casais também. Eu vi também algumas caixas que o pessoal coloca chocolate. Coloca um vinho, um champanhe, um espumante. Algum chocolate, assim, mais chique. Ou até mesmo um chocolate mais simples, né? Mas tudo é a forma como você vai compor a caixa. Como você vai colocar. Tudo isso faz toda a diferença. Eu vi muitas referências. Muitas inspirações com pulseira. Pras madrinhas. E eu acho que fica muito legal. Fica muito fofo. Fica legal colocar pão de mel. Algum docinho diferente. E é isso. Vai da sua criatividade. E do seu gosto também, né? Lembre-se sempre daquilo que tem a ver com vocês. E com os casais também. Com os quadrinhos que vocês forem escolher. E agora, sobre o convite mesmo do casamento. Depois que passar o dia do casamento mesmo. Eu vou compartilhar fotos lá no meu Instagram. Mostrar todos os detalhes. Então, por aqui, eu só vou dar uns leves spoilers, assim. Só pra vocês terem uma noção de como ficou. Mas o convite, ele é branco por fora. O envelope é branco. E eu que escrevi também o nome dos convidados no verso. Eu escolhi assim. Porque, devido a tudo que aconteceu esse ano, né? A gente não tinha certeza de quem a gente iria convidar. A gente mudou a nossa lista várias e várias vezes. Porque a gente teve que ir reduzindo, né? A quantidade de convidados. Então, eu decidi que ela não precisaria, né? Que o pessoal da Folha de Outono não precisaria imprimir o nome do convidado. Então, eu mesma fui escrevendo. E assim, gente. Muitos convites sobraram. Tem muito convite aqui. Que não foi entregue realmente. Porque o casamento vai ser bem mais reservado do que a gente imaginou que seria. Por fora, tem esse lacre de cera com as nossas iniciais. O lacre de cera que foi usado no convite dos padrinhos não é o com as nossas iniciais. Porque ele ainda não tinha ficado pronto. Então, por isso a gente usou aquele que tem um coraçãozinho, né? Mas o convite oficial mesmo do casamento tem esse lacre com as iniciais A e G. E eu achei que ficou a coisa mais linda. Sério, eu fiquei apaixonada. Eu e o Gabriel amamos. A gente gostou demais. Eu achei super a nossa cara. E o convite, ele ficou clássico. Ficou simples, mas ao mesmo tempo elegante. Isso faz muito parte da gente, né? Eu gosto muito desse estilo. Sem defeitos. Eu gostei muito, muito mesmo. E por dentro, né? O papel dele é um papel marrom. E eu achei muito, muito bonito. Porque contrastou bastante com o branco. Então, destacou bem. Deu pra ler bem. Antes a gente iria fazer um tom de bege bem clarinho. Mas aí, não deu muito contraste com o branco. Então, não ficou legal. E a gente acabou escolhendo essa cor de papel mesmo, marrom. Que eu achei que ficou perfeito. E essa ilustração da igreja matriz daqui de Unai, que a gente vai casar. Quem fez foi a Louise. Eu vou deixar o Instagram dela aí pra vocês. Ela é designer e também faz ilustrações. E ela entrou em contato comigo, perguntando se eu tinha interesse, né? Dela fazer essa ilustração. E eu fiquei completamente apaixonada. Eu acho muito chique quando tem a igreja, assim, ilustrada no convite. Eu já tinha visto algumas referências. Inclusive, eu vou deixar algumas passando aí pra vocês. E aí, quando ela me falou, eu falei, gente, quero muito. E aí, ela fez rapidinho. Me mandou. Eu mandei pro pessoal da Folha de Outono. Eles inseriram lá no convite e ficou, assim, maravilhoso. Clássico, elegante e simples ao mesmo tempo. Nossa, eu amei demais. Bom, gente, tô muito feliz em compartilhar esses detalhes aqui com vocês. Eu espero, de verdade, que tenha ajudado. Que tenha inspirado vocês de alguma forma. Vou deixar o link de tudo que eu mencionei. De tudo que eu falei aqui na descrição. E me contem aqui nos comentários o que mais chamou a atenção de vocês nesse episódio, né? Se foi a caixa dos padrinhos? Se foi o convite? Enfim, me conta aqui qual detalhe você mais gostou. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!